Hoje eu tô aqui pra tentar bater... Não, bater o recorde não. Hoje eu tô aqui no marretão. Vambora. Não, peraí. Qualquer coisa que o marretão aparecer, é só fazer isso daqui, ó. Não, assim não. Se não o cara me... Se não o marretão vai me perceber assim, ó. Bora, 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 bora. Ixi. Pronto. Pronto. Aqui eu lembro que tinha um computador. Eu já voltei pra cá porque o marretão não ia ser public. Dei erro. Agora eu vou ajudar lá o cara. Falou o cara. Vem aqui, amiga. Mentira, que eu não ajudei. Velho, eu não ajudei. Ah, mas agora que eu tiro ela daqui. Tirei. Bora, 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 bora. Vai, bora ajudar, bora ajudar. O que é isso? Tá de hack? Ô, menina. Ô, cara, olha aí a menina, bem aí parada. Mentira. Esses caras não vão fazer isso comigo. Não. Se os caras fizerem isso comigo, não. Esses caras são muito... Ai, ai. Esse povo é muito. Nem vou falar o quê. Eita. A Bela já tá quase acabando. Nem mano. Vou voltar. Aqui tem um computador? Não. Não. Júlia foi capturada. Eu vou lá ajudar, né? Todo mundo tá se ajudando. Não tem ninguém aqui que não tá se ajudando. Ah, nem mano. Eu vou escapar, eu vou escapar, eu vou escapar. Ixi, ó lá. Vai atrás dela, é. Isso mesmo. Vai atrás dela. Pode ir. Não, não. Vai atrás dela. Eu tô de boa. Tô de boa com a vida. Tô de boa com a vida. Tô de boa com a vida, meu patrão. Adeus, mano. A gente se vê. A gente se vê. Mano. Olha lá, ó. Só pra você ver, ó. Aqui, ó. Como é que todo mundo se ajuda. Todo mundo gosta um do outro. Todo mundo se ajuda porque nós somos amigos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pode ir sem mim. Pode ir sem mim. Vai, vou entregar minha vida. Pronto. Tô entregando minha vida pra salvar a bela. Bora. Ixi, não me amarrou. Ih, burro demais. Já era, não me amarrou. Não me amarrou. Não posso enfrentar sozinha. Preciso te ajudar. Não me amarrou. Tá. Não me amarrou. Aqui, ó. Não me amarrou. Eu vou ter que fazer alguma coisa para esse cara sair do meu pé. Acabou de errar aí, mano. Vai aí, Bela. Obrigado. Vamos, 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 vamos. Calma, calma, bora lá. Não, não bora, não. Do nada, mimi. Ali, velho. Vamos embora, vamos embora. Vai, bora, dá uma fuga. Pronto. Ai, meu Deus. Ô, cara, vai. Não! Mano, você tá é doido. Consegui dar um fora. Agora a gente tem que hackear os computadores. Já hackeou aqui, eu vi alguém passando por aqui. E agora, onde é que vai ter algum lugar aqui? Nossa. Aqui. Vou chamar os caras, vou chamar todo mundo. Bora, bora, bora. Tá, vou parar de apertar o E. Ótimo, dei erro. Vai aqui, ó. Aqui, 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 ó. Que isso? Que isso, Maitão? Maitão, calma. Mano. Vambora, eu vou. Ai, velho. Não. Não, que isso? O cara me mandou lá pra longe. Nossa. Não, velho. Faz uma coisa dessa comigo não, velho. É burro demais, mano. Esse é o pior marretão que eu já vi na minha vida toda. Um segundo eu dava conta de escapar. Um segundo. Tá, se você ficar dessa distância aí, eu não vou levar dano. Beleza. De boa, de boa. Meus amigos vão vir aqui me... Tirar daqui mesmo. Aí eu falei. Vai. Dei conta de fechar, mas eu não sei... Vai, vai. Não, não fica perto do cara, não. A menina já tá vindo. A menina já tá vindo. A menina já tá vindo. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Nossa, mano. Vai, 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 vai. O que a menina tá caçando ali, velho? Não, 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 não. Não, vai embora, vambora, vambora, menina. Já fica aí, já fica aí, já fica aí. Ele não sabe O cara não sabe que eu tô caído aqui mesmo Se for, eu tô de boa Vem de cima Qualquer jeito, se ele vir aqui e me amarra na corda Eu ainda dou conta de fugir Beleza, agora é só ir embora Procurar o último computador agora Isso Não, onde é que eu vou encontrar, velho? Cadê o último computador? Queria achar só o último computador Tá, que com certeza não vai ter Isso Olha, a menina já vai abrir A menina já vai abrir aqui, ó Isso, isso, galera Não Não, velho, no final não Ó, velho, eu tô caído aqui O cara foi lá Não, depois é essa daqui, velho E todo mundo chamando ele de burro Vai, 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 vai Com minha língua O cara tá lá, velho Só me esperando Então eu vou pra outra porta, uai Vai, 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 ele tá vindo atrás Abra, abre isso rápido Abra, abre isso rápido Abra, abre isso rápido Abra, abre isso rápido Ó, ó, vou ficar esperando aqui, ó Ai, que vida ótima Mano, eu agachei E terminei Velho Essa foi a partida mais Louca Da minha vida toda Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever Deixa o like E comenta aí Do que você achou dessa partida horrível Tchau